Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no teu canal Polêmica 360. Yes, Mistabau apresenta as suas filhas nas redes sociais. Sim, conheça as 7 filhas do músico moçambicano Mistabau. O músico moçambicano Mistabau apresentou suas filhas nas redes sociais numa foto onde aparece com as suas filhas. A informação foi avançada pelo próprio cantor Mistabau nas suas redes sociais. Concretamente na sua conta oficial do Facebook, Mistabau publicou o seguinte. Estas são as minhas filhas. Sangue do meu sangue. Minha fonte de inspiração para tudo. Princesa Valkyria Elsa Luisa. Evelino. Quando me vejo sempre batalando, é porque sem isso, estas pessoinhas não vivem. Hoje é o dia do aniversário da princesa Evelyn e fomos fazer uma surpresinha para ela. Nesta foto, a madrasta Liloca aparece com as filhas do seu marido Mistabau. Na imagem, Mistabau e a Liloca aparecem com as filhas das quais uma é fruto do relacionamento e três são filhas do cantor Mistabau e uma da Liloca. Sim, família, se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixa teu like no vídeo, comenta aí embaixo qual foi a tua reação em torno deste assunto. Tchau. 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 Tchau.